Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros apresenta Inteligência Sexual O sexo e a intimidade são partes fundamentais da nossa existência. Tão importantes que a sua saúde física e mesmo a sua saúde mental dependem de quão bem você lida com estes aspectos da sua vida. A própria Organização Mundial da Saúde reconhece isso. E hoje, para se considerar uma pessoa verdadeiramente saudável, ela deve apresentar não somente a ausência de doenças, mas contar com um bem-estar físico, emocional, social e sexual. O objetivo deste CD é lhe proporcionar reflexões importantes, que lhe ajudem a se apropriar de um direito seu, o direito ao seu prazer, e conquistar a sua felicidade e a sua realização como um ser humano integral, de corpo, mente e alma satisfeita. As considerações, reflexões e orientações que você vai ouvir neste CD são fruto de uma dedicação e uma dedicação árdua, incessante e muito especial a pesquisas e publicações das mais atuais sobre este tema. Fomos inspirados no trabalho dos principais autores brasileiros, americanos e europeus, dentro da psicologia e psicoterapia, construtivista e humanista. Além, claro, de nossas próprias reflexões e considerações, advindas da escuta de centenas de pessoas em cursos, consultas e palestras no mundo todo. Durante todo o CD, estarei lhe fazendo perguntas, as quais você pode responder em voz alta ou mentalmente, como você preferir. Algumas pessoas preferirão até escrever as respostas para se conhecerem ainda melhor. O que importa mesmo é você se dedicar a responder a estas perguntas com a maior sinceridade e honestidade. Nem sempre você saberá as respostas na hora em que ouvir o CD. Não tem importância. Ouça o CD quantas vezes desejar, quantas vezes você quiser. Pois cada vez que escutar estas perguntas, estará descobrindo novas maravilhas sobre a pessoa mais importante deste universo. Lembre-se, o autoconhecimento é uma importante chave para elevar a sua consciência. E uma consciência elevada é tudo o que você precisa para criar e manter uma boa relação com a sua sexualidade e a sua intimidade. E se você quiser saber ainda mais, consulte o nosso site, na capa do CD. Você poderá ouvir o CD na sua casa, no escritório ou no seu carro, como preferir. Como se estivesse lendo um livro. Tudo isso sem abrir mão do seu conforto. Estamos certos de que este CD fará uma grande diferença na sua vida. Pois nosso mundo precisa de pessoas felizes e realizadas na sua vida íntima. Pessoas que tenham a consciência de que o direito ao sexo e a realização afetiva são adquiridos com base na autoconfiança e no diálogo constante do casal. Seja você uma destas pessoas. É hora de aprender a se amar de verdade. É hora de ser feliz. Sua hora é agora. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros. Trazendo vida a seus livros. Tchau.